Um forte abraço amigo telespectador da TV Sul, falamos do Guaxupé Calte Clube, é a final do campeonato veteranos, onde daqui a pouquinho a bola vai rolar para Sonovip e Fernando Areia, duas equipes merecedoras de estar dentro dessa competição. Aí você pode ver a equipe ao seu lado esquerdo, a equipe do Sonovip, todo de azul, e do lado direito a equipe do Fernando Areia, uniforme parecida com o do Flamengo. Ali no centro do gramado, as duas equipes se preparando para essa grande final do campeonato veteranos. Os times já estão escalados e a equipe do Sonovip vai com Ademir, número 1, depois Fernandão, Moacir Mazuca, Reginaldo Carneiro, Joaquim, o Barretinho, também o Luizão, Marnei, o Benê, Donácio, Robertinho, Jonzinho Mecânico, o Laurence, também o José Capoeira, o Expedito, Luiz Carlos Silva, conhecido Chimbica, e também Ronaldo Tufi Tufi e o Wilson Tomate. Já a equipe do Fernando Areia vem com Mauro Gil, Vanderlei Capone, também Celso Domingos, o conhecido Celso Perocco, Luiz Carlos Silva, Fernando Lopes, o Fernando Areia, Marcos Aurélio, o atacante Marco Aurélio, o Claudinho, Miguel Esmarjassi, Orlando Landão, também o Toca, Carlos Roberto, o Lolo, Gerson Vasconcelos, o Tegão, Marquinho Sarracini, Valmir Quintana, Ferpa, o Tonhão e o Marquinho Adão. Tá aí as duas equipes escaladas, já definidas pelos seus treinadores, a gente colocou aqui todos os jogadores que estarão participando desta grande final aqui no Guaxupé Calte Clube. Tudo pronto, a bola está rolando aqui no Guaxupé Calte Clube, é a final da categoria Veteranos. Vai tocando a bola ali a equipe do Fernando Areia com o Vanderlei, já procurou o Celso Perocco, e aqui o João Augusto, conhecido Ferpa, vem descendo a equipe do Fernando Areia com o uniforme parecidíssimo aí com o uniforme do Flamengo, né, que vem fazendo aí uma excelente campanha no futebol brasileiro em vários campeonatos. E a bola vai saindo ali pela linha de lateral, o arremesso é pra equipe... A equipe rubro-negra do Fernando Areia. Já cobrou o lateral, a bola acabou saindo novamente e novo arremesso pra equipe do Fernando Areia que começa o jogo já buscando o ataque. Olha o Luiz Carlos, tocou essa bola. Voltou pra ele, vai tentar o cruzamento? Não, tocou curtinho ali. Bola vem com toca, camisa 19. Celso Perocco. É o último homem da equipe, né, sem contar com o goleiro Mauro Gil, é o último de linha ali que tá na defesa da equipe do Fernando Areia. O Mauro Gil vai quebrar essa bola pra frente. Tá aí. O Mauro Gil até agora é o goleiro menos vazado da competição. Olha o Luizão tentando de longe, essa bola vai saindo pela linha de fundo e é tiro de meta para o goleiro Mauro Gil. É o comecinho de jogo aqui no Guaxupeca Alteclube, a final da categoria Veteranos. E o goleiro Mauro Gil vai fazer a reposição pra buscar o seu time no ataque. Esperou um pouquinho, vai bater nessa bola, vai buscando lá seus atacantes, né. Tem bons atacantes lá na frente, tem o Lolo, tem também o Claudinho e a equipe muito bem determinada, muito forte no ataque, essa equipe do Fernando Areia. Tá aí o Vanderlei. Buscou lá o Luiz Carlos, a bola acabou perdendo ali pra equipe do Sono Vip. Curtinho, com o Luizão, a bola acabou saindo. Não chegou a sair, né, tentou ali. O Marco Aurélio vai pro ataque e ele é perigoso. Tá ali o Joãozinho, chegou também o Donácio. Donácio, camisa número sete. Luizão, vai dominando o Marnei, vai tocando a bola a equipe do Sono Vip. Donácio na bola. Boa bola no ataque. Olha a equipe azul chegando ali pelo lado direito, mas a bola acabou saindo. E o arremesso é pra equipe do Fernando Areia. Tá aí a final do Campeonato Veteranos aqui no Guaxupé Calte Clube. Tegão. Tocou com o Celso Peruco. Firpa. Miguel Esmarjace. Dominou a bola, tocou com o Firpa. Vai ali no meio com o Landão. Outra vez o camisa número cinco, o Firpa aqui com o Miguel pela ala direita. Ele trocou curto, o Marnei roubou. Tá aí o Marnei. Tentou a jogada, o Landão tá em cima do lance ali. E jogou a bola pra lateral, o arremesso pra equipe do Sono Vip. Vai o Carneiro na cobrança. Tocou lá com o Capoeira. Vem o Donácio. A bola encobriu ele ali, mas ele conseguiu recuperar. Marnei tocou no Carneiro. Lançamento pra área. Chegou cortando ali o Miguel. E a bola acabou saindo pela linha de lateral. Arremesso pra equipe do Sono Vip. E você vê lá os torcedores, atrás do gol ali da equipe do goleiro Mauro Gil. Pessoal, um grande público hoje comparecendo ao Guaxupé Cauticlube. Arremesso pra área. Luizão dominou essa bola. Tem a oportunidade ali o Luizão. Tocou com o Capoeira de volta. Olha que boa bola que ele jogou. Tá valendo? Não, já está parado o lance. É só impedimento ali do Joaquim. Foi pego rapidinho ali pelo auxiliar. O auxiliar do árbitro Juninho Quidouce. José Ricardo do Santo Júnior. O árbitro da partida. Celso Perocco. Landão. E a bola saiu. Bola rolando novamente. Vem o Toca. Tocou ali com o Firpa. Boa bola. Donácio tirou. No meio pro Marney. Vai tentar o contra-ataque ali a equipe do Sono Vip. Outra vez Donácio. Tem boa qualidade no passe ali o camisa número 7 Donácio. Orientando seus companheiros. Tá ali. Tá ali. Vai Donácio com a sua perna esquerda levantar essa bola pra área. Levantamento. Chegou ali o Luizão. O Luizão chegou um pouquinho atrasado. Mas foi uma boa jogada da equipe do Sono Vip. Moacir Mazuca. Olha o Moacir. Deu vacilada ali em cima do Marco Aurélio. Ele é artilheiro. O Marco Aurélio levou pra linha de fundo. E ganha o escanteio. É o primeiro escanteio do jogo pra equipe do Fernando Areia. O Marco Aurélio, camisa número 7. Realmente é um atacante perigoso. E nesse momento ali o Moacir deu uma vacilada. O Marco Aurélio foi pra cima. E acabou ganhando o primeiro escanteio do jogo. Escanteio pra equipe do Fernando Areia. Vai ser feito o levantamento. Fez o levantamento pra área. Bola perigosa. Tirou ali. O Ademiro, o goleiro da equipe do Sono Vip. Novo arremesso. Bola com o Tegão. Chegou o Benê. Chegou na famosa sola, né? O Benê. Aí o árbitro tá em cima do lance. E marcou a falta ali. Falta que já tá sendo cobrada. Celso Peruco. Tentou a jogada ali pelo lado esquerdo. Donácio. Tentou o lançamento pro Carneiro. Cortou o Miguel. Tegão. Tentou a jogada com o Ferpa. Não deu certo. Bola pro ataque. Chegou ali. O Capoeira. Deu essa bola pro Carneiro. Olha o Joaquim. Jogador rápido da equipe do Sono Vip. Tentou a jogada com o Carneiro. A bola acabou saindo em arremesso lateral pra equipe do Sono Vip. Por enquanto, grande final aqui no Guaxupé Calte Clube. Zero para o Sono Vip. Zero também para o Fernando Areia. É a final do campeonato Luiz Carlos Esmarjassi. Por enquanto, zero a zero. Duas equipes que merecedoras de estar nessa grande final. Fizeram ótimas campanhas até a fase semifinal. Por isso, jogaram pelo empate nas semifinais e conseguiram aí os seus méritos de estar aí nessa grande final do campeonato veteranos aqui do Guaxupé Calte Clube. Olha o Marco Aurélio. Tentou a jogada. Chegou ali o Carneiro tirando pela linha de lateral. E é escanteio novamente pra equipe do Fernando Areia. Uma boa jogada do Marco Aurélio. Camisa número sete que tá dando trabalho ali pra defensiva da equipe do Sono Vip. E o escanteio vai ser cobrado. Bola levantada na área. Olha o toque de cabeça. A bola vai entrando. E teve reclamação ali, hein? Que essa bola poderia ter entrado. Os jogadores estão questionando o árbitro José Ricardo do Santo Júnior. Uma cabeçada por pouco. A equipe do Fernando Areia não abre o marcador. Ele tá anotando uma falta do camisa número sete, Marco Aurélio. E o Marco Aurélio não tá gostando muito não, viu? Queria que a sua equipe saísse na frente. Mas o árbitro estava em cima do lance. Bola vem ali com o Celso Peruco. O goleiro Mauro Gil jogando com o Tegão. Toca. Pisou na bola ali, caiu. O árbitro pegou a falta do Benê em cima do Toca. É falta pra equipe do Fernando Areia cobrar. O goleiro Mauro Gil saindo da área. Tocando ali com o Celso Peruco. Bola com o Claudinho. É bom jogador. Velocista o Claudinho. Tentou o toque. Marco Aurélio. Claudinho. Vai tentando a jogada da equipe do Fernando Areia. Saiu o goleiro. Ademir e fez a defesa. TV Sul. Frente a frente com você. José Orlando Veículos. Guaxupé e São José do Rio Pardo. O melhor seminovo da nossa região. Você encontra em José Orlando Veículos. Compra, venda, troca e financia. Conde Ribeiro do Vale. Próximo a Rádio Clube. Clínica Orto Mais. Construindo o Sorriso. Sob a direção do Dr. Marco Aurélio. 3551-3071. É o comecinho de jogo aqui no Guaxupé Clube. A final da categoria Veteranos. De um lado, todo de azul, a equipe do Sonovip. E do outro lado, o Fernando Areia. Com o uniforme bem parecido com o do Flamengo. Você que está chegando agora, aqui no seu canal 4TV Sul. Pode acompanhar com a gente aqui. Essa final da categoria Veteranos. Celso Peruco. Despachou para frente. Olha ali. O Landão acabou fazendo a falta. Aquela chamada falta de ataque. Bola está rolando ali com o Marnei. Tocou no Ronaldo. Luizão. Vai descendo a equipe azul do Sonovip. Chegou cortando ali. A equipe do Fernando Areia. Com o Luiz Carlos. Olha a bola. Sobrou com toca. Claudinho. Velocista Claudinho. Está aí na bola. Ainda ele. Vai levando. Sofreu a falta por trás ali. Do Carneiro. O árbitro José Ricardo do Santo Júnior em cima do lance. Marcou. Capoeira. Tentou a jogada com o Benê. Já está completamente impedido. O camisa número seis, Benê. Da equipe do Sonovip. E o Ferpa já põe a bola para rolar. Tocando ali com o Miguel. Toca. Tentou a jogada. Cortou o Carneiro. No meio ali. Com o Marnei. Marnei abre lá com o Luizão. O Luizão já procurou o Ronaldo. Camisa vinte e dois. O Ronaldo está em todas ali pelo lado direito. Marnei. Vem tocando a bola a equipe do Sonovip. Marnei tentou a jogada para a área. Bateu em cima ali do seu marcador. Olha a jogada do Luizão. Luizão com estilo ali de calcanhar. Só que chegou cortando o Luiz Carlos. Marnei. A equipe do Sonovip está em cima do seu adversário. Está querendo abrir o marcador. Claudinho. Outra vez o Marnei aparecendo muito bem ali no seu meio campo. Tocou com o Ronaldo. Ronaldo arriscou de longe. Mauro Gil fez a defesa. É, tem que arriscar. Ronaldo bateu. A bola foi, mas o Mauro Gil estava bem posicionado. Landão. Tocou no Claudinho. Ajeitou. Bateu. Fraco demais. Nas mãos do goleiro. Ademir. É a final do campeonato veteranos aqui no Guaxupé Calteclube. O campeonato denominado Luiz Carlos Smarjás. Marjás, que foi também um grande jogador. Um zagueiro de primeira qualidade. Jogou muita bola no Guaxupé Calteclube. E hoje, podendo receber essa homenagem do clube. Onde a gente tem que sempre pensar e homenagear as pessoas que realmente merecem. E o Luiz Carlos Smarjás realmente foi uma pessoa muito boa. Não só dentro de campo, mas também fora de campo. Ele continua aí, né? Convivendo com a gente. Só que não joga bola mais, né? Já chegou a sua idade. Já fez muito dentro das quatro linhas. E hoje, só curte. Só assiste o futebol aí. E a gente também faz aí essa homenagem ao Luiz Carlos Smarjás. O homenageado desse campeonato aqui do Guaxupé Calteclube. Olha a bola pro ataque. Tentou ali. Mas cortou o Tegão. Olha a bobeada. Chegou a equipe do Sonovip. Mas a bola vai sobrando ali com o goleiro Mauro Gil. Quase, quase. Deram bobeira ali, hein? Miguel tentou com o Ferpa. Contra ele o Donácio. Melhor pro Ferpa. Tocou ali é com o Marco Aurélio. E essa bola vai sobrando ali com o goleiro Mauro Gil. Celso Peruco. Vem tocando ali com o camisa número cinco. O Ferpa. Tentou com o Claudinho. Miguel. Tocou ali com o Firpa. Landão. Foi na bola. O Carneiro chegou por baixo ali. E o Carneiro acabou fazendo a falta. A falta tá marcada aí pelo árbitro da partida. E o Miguel tá pedindo atendimento ali. Tv Sul. Frente a frente com você. Auto Mecânica Continental. Mecânica Multimarca. Sob direção do Robinho. Lá na Conde Ribeiro do Vale. Ritmo Chevrolet. Ritmo Chevrolet. Sempre um bom negócio. É falta pra equipe do Fernando Areia cobrar. Vamos ver quem tá na bola ali. É falta que pode levar muito perigo pro goleiro da equipe do Sonovip. O Ademir. O Celso Peroco bateu. O Ademir tirou de soco. Boa defesa do goleiro Ademir. E o Celso Peroco bateu firme. Bateu forte. Mas o Ademir estava muito bem posicionado e fez a defesa. Bola ali com o Marney. Tocou atrás com o Donácio. O Donácio tentou o ataque. Celso Peroco chegou primeiro. Em cima dele o Luizão. E o Celso Peroco retardou ali pro goleiro Mauro Gil. Miguel. Tocou no Ferpa. Vai descendo a equipe do Fernando Areia. Outra vez Miguel. Donácio roubou essa bola. Tentou o ataque. Mas o Benê. O Benê nem foi na bola. O Benê já viu que estava impedido. Ele nem foi. Porque pra não parar o jogo. Porque senão o árbitro ia parar. Ia dar impedimento. Aí o Benê já deu aquela olhada só. Mas não foi na bola. Landão. Vem descendo a equipe do Fernando Areia. Marco Aurélio. Olha o Marco Aurélio ganhando essa bola. Chegou ali o Marney tirando. Miguel. Outra vez Marco Aurélio. Em cima dele o Carneiro. Perdeu essa bola. Chegou o Joaquim. Joaquim pro Benê. Benê tentou a jogada. Vai chegando ali. O Miguel. E só fez a proteção pra bola sair pela linha de lateral. E o arremesso pra equipe. Não. O Miguel fez a proteção. Mas o arremesso acabou sendo pro Sonovip. Viu? Ele achou que ia ganhar a bola. Só esperou sair. Mas o árbitro ali. O bandeira estava em cima do lance. E novamente o arremesso pra equipe do Sonovip. É zero a zero. É a final do Campeonato Veteranos aqui no Guaxupé Cauticlube. O goleiro Mauro Gil saindo. E desta vez não saiu muito bem não. Perdeu a bola ali pro Marney. Joaquim lá na direita. Vai descendo o camisa número cinco. É a equipe do Sonovip pro ataque. Tocou o Marney. Donasso. Pode arriscar dali. Tem um bom chute. Bateu direito. Eita! A bola explodiu no travessão. Eu acho que o goleiro Mauro Gil tocou nessa bola. Um tirombaço do Donasso. A melhor jogada até agora da partida. Ele bateu com a sua perna esquerda. O goleiro Mauro Gil tocou sim. Bola pra escanteio. Um tirombaço realmente do camisa número sete do Donasso. Quase, quase o Sonovip abre o marcador aqui no Guaxupé Cauter Clube. Donasso bateu curtinho. O Capoeira. Ainda ele. Ajeitou pro Carneiro. É outro que bate forte. Bateu direto Mauro Gil no centro do gol. É uma grande defesa e um grande chute do camisa número sete. A melhor jogada até agora da partida. E olha, quase, quase a equipe do Sonovip abre o marcador. Bola ali com o goleiro Ademir. Ronaldo. Vem descendo, tocou com o Marnay. Olha a enfiada de bola pro Joaquim. Tem velocidade. Chegou na linha de fundo, fez o cruzamento. Mauro Gil. Tava atento e saiu, fez a defesa. É a final do campeonato veteranos aqui no Guaxupé Cauter Clube. Por enquanto, zero para o Sonovip. Zero também para a equipe do Fernando Areia. Bola com o Luizão. Luizão com o Marnay. Outra vez, Luizão. Tentou a jogada com o Joaquim. O Vanderlei tá lá. O Vanderlei tirou. Vai procurando ali o goleiro Mauro Gil. Tocou com o Ferpa. Procurou o Claudinho. Em cima dele o Carneiro. É o Carneiro e o Ferpa. Melhor pro Carneiro. Vai levando. Tentou o lançamento pra área. Cortou o Tegão. E o Luizão já vai lá pra fazer o arremesso pra equipe do Sonovip. É final. Jogo bom. Jogo bom. Jogo bom. Entre essas duas equipes que conseguiram chegar aí na grande final. Nós já tivemos aí lances interessantes nesse jogo. Onde a equipe do Sonovip e também do Fernando Areia buscam abrir o marcador. Donácio. Pode arriscar de novo. É o que ele vai fazer. Bateu pro gol. Mauro Gil fez a defesa. Cortou lá o Moacir Mazuca. Só que não cortou bem não. O goleiro Ademir saiu atrapalhado. Olha a chance do... da equipe do Fernando Areia, mas o Joãozinho conseguiu tirar ali. Donácio. E agora o toque de mão ali do Celso Peroco. É uma bola de longa distância. A equipe do Sonovip tem dois batedores com a perna esquerda que bate muito forte na bola, que é o Carneiro e também o Donácio. Mas até então tá lá o camisa número sete. Ele não quis bater direto não. Ele fez o lançamento lá do outro lado pro Joaquim. Joaquim vai levantar. Levantou, passou por todo mundo. E não tinha ninguém ali da equipe do Sonovip pra fazer o toque ali de cabeça e tentar o primeiro gol. O arremesso é pra equipe do Fernando Areia. Claudinho na bola. Entrou a jogada, chegou ali o Luizão. O Miguel levantou pra área e a bola vai sobrando lá nos braços do goleiro Ademir. TV Sul, frente a frente com você. Globo Magazine, artigos esportivos, casuais e moda fitness. Venha você também para Globo Magazine. Rua Pereira do Nascimento, trinta e nove, ao lado do Bradesco. Centro Automotive Mecânica Joãozinho, mecânica multimarcas, autorizada na Cata. Rua Oregário Maciel, cento e quarenta e cinco, Vila Rica. Telefone nove, oito, 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 um, trinta e seis, meia, dois. É uma falta pra equipe do Sonovip. Camisa número sete, Donácio na bola. Fez o levantamento. Desta vez a bola passou e saiu pela linha de fundo. É tiro de meta para o goleiro Mauro Gil. É a final do campeonato interno aqui do Guaxupé Calte Clube. É a final do Veteranos, campeonato que tem como homenageado Luiz Carlos Ismajassi. Por enquanto, zero para o Fernando Areia, zero também para a equipe do Sonovip. É um abraço aí pro Fernando, né? Do Fernando, que é o proprietário do Fernando Areia. Uma pessoa que está sempre ligada ao esporte. Também, do outro lado, o grande desportista, ele que é o Fernandão, dono dos colchões Sonovip. Ele que está sempre também aí ligado no futebol, apoiando também o futebol amador da nossa cidade, lá no Guaxupé Calte Clube sempre. Então, um abraço pra esses dois desportistas que sempre estão aí apoiando o esporte na nossa cidade. O Fernando Areia e também o Fernandão, né? Lá do colchões Sonovip. Celso Peruco. Virou o jogo lá com o Luiz Carlos. Toca. Luiz Carlos. Tentou no Marco Aurélio, a bola sobrou com o Donácio. Fez o lançamento no meio do caminho ali, cortou o Luiz Carlos e atrasou pro goleiro Mauro Gil. A bola vai sobrar ali com ele ainda, Donácio. Fazendo uma excelente partida até agora, o camisa número 7 da equipe do Sonovip. Vem o Ronaldo. Luizão. Movimentando bastante também o camisa número 4, Luizão. Fez um levantamento pro Benê, a bola passou. Olha a chance. Ainda o Sonovip chegou, o céu superou com o cortando. Landão. Contra ele ali. O Carneiro, melhor pro Carneiro. Arremesso pra equipe do Sonovip cobrar. Bola com o Donácio. Marnei. Carneiro. Joaquim. Joaquim tentou a jogada. O Miguel fez a falta e é uma falta que pode levar perigo para o gol do goleiro Mauro Gil. Dali tem o Carneiro, tem também o Donácio, tá chegando por ali. O Donácio que vai na bola. Olha, é o homem da bola, da bola parada da equipe do Sonovip, o camisa número 7. Só um na barreira. Donácio vai ser autorizado com a sua perna esquerda, vai levantar essa bola pra área. Fez o levantamento, passou pelo Benê. Olha a chance. Luizão, tocou. Marnei de cabeça. Tirou o céu superou com o. E o contra-ataque agora é da equipe do Fernando Areia. Vai descendo com o Claudinho. É bom, é velocista o Claudinho. Pode dar trabalho ali. Bateu direto. Tirou o Moacir. Bola sobrando ainda com a equipe do Fernando Areia. Tegão. Tegão. Bola com o Luiz Carlos. Vacilou, perdeu. Chegou o Tegão pra fazer a cobertura. E já procurou ali o goleiro Mauro Gil. Olha o toca ali no meio de campo. Voltou com o Mauro Gil. A equipe do Fernando Areia vai tocando a bola no seu campo defensivo. E por enquanto ninguém mexeu no marcador. Zero para o Sonovip. Zero também para o Fernando Areia. É a final do campeonato veteranos aqui no Guaxupé Calte Club. Olha o camisa sete do Anácio. Tentou essa jogada. Acabou perdendo. Claudinho. Tocou no toca. Se atrapalhou ali. A bola sobrou com o Ronaldo. Tufi, tuf. Capoeira de primeira. Tocou no Joaquim. Esse tem velocidade. Miguel em cima dele. Ainda o Joaquim. Tentou o lançamento para a área. Sobrou ali com o Celso Perocco. E chamou o goleiro Mauro Gil. Olha a bola com o Carneiro. Vai levando. Passou por dois. Passou pelo terceiro. Tocou essa bola. Olha a chance. Luizão. Bateu fraco. O Luizão tinha a chance de abrir o marcador. Mas na hora de bater, perdeu a força. Bateu fraco. O goleiro Mauro Gil fez a defesa. Bola ali com o toca. Landão. Sobrou essa bola. Tocou o Landão. Para o Claudinho. Fez o lançamento. Tirou dali o Moacir Mazuca. E o arremesso vai ser da equipe do Fernando Areia. É, saiu o Miguel, camisa número dois. Entrou o Tonhão. Camisa meia dúzia na equipe do Fernando Areia. Lembrando que nesta categoria os jogadores podem sair, dar aquela respirada, tomar sua aguinha e depois retornar a campo. Então, a hora que, né, o pessoal achar melhor aí mudar, pode mudar. Então, não tem essa, igual, né, as regras normais do futebol. Aqui no Guaxpeca Autoclube, em outros lugares também, a categoria veteranos, ela tem esse privilégio. Pode sair e depois voltar aí a qualquer momento para atuar novamente. Então, o Miguel deixou o campo. O Miguel, até então, fez uma boa partida até o momento que jogou. E o Tonhão entrou aí para a equipe do Fernando Areia. O Tonhão já está com a bola. Tocou no Landão. Chegou o Marnei. Marnei e Carneiro. Carneiro já jogou para frente. A bola vai sobrando lá com o Celso Peroco, que vai fazer o arremesso à equipe do Fernando Areia. É a final do Campeonato Veteranos aqui no Guaxpeca Autoclube. É o primeiro tempo. É, meus amigos. Por enquanto, 0x0. Lembrando que se terminar empatado, o jogo vai ser decidido nos pênaltis. TV Sul, frente a frente com você. Vai descendo o Claudinho. Boa bola com o Marco Aurélio. Tentou a jogada. Caiu ali o Joãozinho. Marco Aurélio fez a finta. Pode bater. Bateu para o gol. A bola resbalou ali na zaga. Sobrou no Claudinho. Bateu. Moacir Mazuca. Camisa 16. Está ali. Sempre atento também o zagueirão. Mas o jogo já estava parado. Houve ali uma falta em cima do Joãozinho. Da equipe do Sonovip. O árbitro está sempre em cima do lance. Marcou essa falta aí. E também o Joãozinho vai ter o atendimento ali do massagista aqui do Guaxpeca Autoclube. É, nessa categoria veterano, geralmente, o jogador se cansa, né? Porque é uma idade acima dos 50 anos. O jogador já não tem aquele preparo, aquela vitalidade que tinha aí, quando, né? Nos seus 20, 30 anos. Mas, mesmo assim, a gente vê muita qualidade em relação às outras categorias. Quem sabe, como sempre diz, né? Quem sabe não esquece. Às vezes falta um pouquinho de preparo, mas a cabeça pensante, a gente vê que é diferente. Que continua esses jogadores fazendo isso dentro de campo. Jogando com inteligência, com calma, com inteligência, não com correria. E as jogadas bonitas ainda acabam saindo. E, portanto, o futebol veterano tem essa vantagem, né? Aqueles jogadores que realmente jogaram, foram aí eficientes quando tinham a sua idade aí de jogador adulto. No caso de 15, 16, 17, 20 anos. Mas, a sabedoria continua. Então, isso é bonito de se ver. Um toque bonito, uma jogada diferente. Uma batida de bola diferente. Como a gente viu o chute do camisa número 7, Donasso. Que acabou o goleiro Mauro Gil fazendo uma intervenção muito difícil de pegar. Tocou a mão na bola, a bola bateu na trave. Mas, falta um pouquinho de perna, mas a inteligência continua. Então, por isso, é gostoso de ver o futebol veterano com essas artistas que estão aí jogando em plena saúde física. Tá aí. A final do campeonato veteranos aqui no Guaxupé, a Calte Clube. Por enquanto, 0x0. Sonovip e Fernando Areia. Tegão vai para o arremesso. Não, deixou ali com o Luiz Carlos. Marco Aurélio tentou a jogada, Donasso roubou. Tentou o lançamento para o Joaquim, um pouco forte demais. E a bola saiu. Quando o árbitro José Ricardo do Santo Júnior termina o primeiro tempo. 0 para o Sonovip, 0 também para o Fernando Areia. TV Sul, frente a frente com você. Sonovip. Você dorme mal e acorda com dores nas costas? Sonovip, colchões e estofados é a solução. Colchões nacionais e importados. E também roupa de cama. Sonovip, colchões. Avenida dos Inconfidentes, 282 Vila Rica. Telefone 98894-1008. É, está tudo prontinho. Daqui a pouquinho a bola rola para esse segundo tempo. Segundo tempo que é agora a bola que se não entrar no tempo normal nós teremos pênis. Porque por enquanto está 0 a 0. Mas a gente tem essa expectativa, essa confiança aí, né? Que possa sair gols aí para ambos os lados. E quem for mais eficiente no ataque vai vencer a competição. Vai ser o grande campeão aqui do campeonato veterano. Tudo prontinho. Algumas mudanças aí nas duas equipes. Devagarzinho nós vamos aí conhecendo esses jogadores. A bola já está rolando aqui no Guaxupé, Cauticlube, no seu segundo tempo. Marnei com a bola. Vai descendo lá o Carneiro. Tocou ali no meio com o Marnei. O Asfirmazuca tirando. E o Carneiro sofreu a falta ali. A bola. O árbitro está dando falta ou arremesso? Vamos ver ali, né? É, ele deu a falta em cima do Carneiro. Uma entrada um pouquinho mais forte ali do jogador da equipe do Fernando Areia. E a bola já está rolando. Carneiro. Boa bola para o Marnei. Lá na frente o Tomate. Camisa número nove que acabou de entrar também na equipe do Sonovip. Entrou o Tomate, entrou o Fernandão. Devagarzinho nós vamos aí, né? Atualizando os jogadores que estão em campo até agora. Vai descendo o Toca. Tocou no Claudinho. Também o Marquinhos Adão. Ali na equipe do Fernando Areia. O próprio Fernando também está no campo já atuando também. Aqui vem descendo a equipe. Robertinho, camisa número quatorze. Já tocou na bola. Barretinho também. É o outro que entrou no jogo. Fernando, camisa número dez. Já tocou ali no Toca. Abriu. Lá do outro lado. E o Toca já fez o lançamento. Para o Marquinhos Adão. Pode sair o gol. Bateu. A bola bateu. O goleiro Mauro Gil soltou. É gol. Gol. Do Fernando Areia. Marco Aurélio. Camisa número sete. O artilheiro. Na bola lançada aqui pelo lado esquerdo. O Marquinhos Adão entrou em diagonal. Bateu forte. O goleiro Mauro Gil soltou. E estava lá o artilheiro. Camisa número sete. Marco Aurélio abriu o marcador. Há dois minutos desse segundo tempo. Agora. Fernando Areia tem um. Sonovip zero. Um gol de oportunismo. Marco Aurélio esperou a bola. Ali o Mauro Gil soltou. Soltou nos pés de quem? Nos pés do artilheiro. E ele fez o gol. Olha a chance. O Robertinho bateu. Bateu para fora. Eu falei que no gol foi o goleiro Mauro Gil que soltou. Mas na realidade foi o goleiro Ademir. O Ademir que é o goleiro do Sonovip que acabou fazendo esse gol. Soltando essa bola e o gol saindo o Ademir. Portanto, na hora aqui a gente até confundiu um pouco os dois goleiros. Mas o Mauro Gil que é o goleiro da equipe que fez o gol. Não tem nada com isso, né? Quem soltou a bola foi o Ademir. E o Marco Aurélio, muito oportunista, acabou fazendo aí um a zero para a equipe do Fernando Areia. É nesse comecinho de segundo tempo. Olha o Sonovip chegando no ataque. Robertinho. Fez a finta. Chegou ali o Fernando. Em cima do lance. O Fernando acabou chegando. Mas o Robertinho recuperou essa bola. E agora acabou se enrolando ali, saindo com bola e tudo. É tiro de meta para o goleiro Mauro Gil. TV Sul. Frente a frente com você. José Orlando Veículos. Guaxupé e São José do Rio Pardo. O melhor seminovo da nossa região. Você encontra em José Orlando Veículos. Compra, venda, troca e financia. Conde Ribeiro do Vale. Próximo a Rádio Clube. Clínica Orto Mais. Construindo o Sorriso. Sob a direção do doutor Marco Aurélio. Três cinco cinco um. Trinta setenta e um. É, o Robertinho tentou cruzar. Mas essa bola foi um pouco curta. Ela bateu na trava e saiu. E a equipe do Sonovip chegando aí nesse segundo tempo pela segunda vez com o camisa quatorze e Robertinho. Marquinhos tentou de cabeça. Marco Aurélio ali. Tentou a jogada. Chegou o Marnei tirando. Olha essa bola. Vai descendo a equipe do Sonovip. Barreto recebeu no meio. Tocou. Robertinho. Outra vez. Joaquim. De calcanhar essa bola. Um pouco curta demais. Olha o gol. Tirou. Mauro Gil. Uma grande oportunidade. A bola sobrou com o Tomate. Chegou na hora. Atirando ali o Tegão. Uma oportunidade de ouro da equipe do Sonovip com o Laurence. Ele quase, quase fez o gol ali. Mas o goleiro Mauro Gil estava atento no jogo. Lolo. Vai descendo. Marquinhos Adão. Tentou a jogada. Protegeu o Claudinho. De calcanhar. Boa bola para o Marquinhos Adão. É a mesma história que quando saiu o gol. O Marquinhos saindo pelo lado esquerdo aqui. Quase, quase ele tem a oportunidade de bater para o gol. Veio o Barretinho. Tocou com o Fernandão. Camisa dezoito. Boa bola. Para o Robertinho. Em cima dele o Luiz Carlos. Marcação firme ali em cima do Robertinho. Ele consegue passar. Ele sofreu a falta. É falta para cartão, hein? Eu acho que o Luiz Carlos agora, camisa dezesseis, vai levar o cartão amarelo. Porque a falta foi por trás. O Robertinho fez a jogada. E o Luiz Carlos foi. E fez a falta. Pelo jeito aí tem que ser tomar o cartão amarelo. Porque foi uma falta, man, de parar o lance realmente. O Robertinho está ali no chão. Vai estar sendo atendido, né? E o Barretinho está na bola. Barretinho, camisa número dez na bola. A Sonovip pede e precisa de pelo menos o gol de empate para levar aí para os pênaltis. Barretinho fez o levantamento. Olha a bola passando. O toque de cabeça ali. A bola passou muito perto do gol do goleiro Mauro Gil. O Barretinho bateu muito bem essa falta para a área. Quase, quase sai o empate aí do Sonovip. E vem contra-ataque da equipe do Sonovip. Bola com o Barretinho. Vacilou ali, perdeu. Mas recuperou o Marnei. Lançamento para o ataque. Pode ser uma boa jogada. Está marcado o impedimento. É, está marcado o impedimento. O pessoal reclamando um pouco ali. Mas o Bandeira do lado de cá, o Eliezer, marcou o impedimento da equipe do Fernando Areia. E a bola vai. Vem que é a equipe do Sonovip. Barretinho tocou para o Robertinho. A bola acabou escapando dele e saindo pela linha lateral. TV Sul, frente a frente com você. Auto Mecânica Continental. Mecânica Multimarca. Sobre direção do Robinho. Lá na Conde Ribeiro do Vale. Ritmo Chevrolet. Sempre um bom negócio. Boa bola. Fernando. Mauro Gil tirando dali e jogando. É arremesso lateral para a equipe do Sonovip que tem pressa. Perde por 1 a 0 na final aqui do Campeonato Veteranos do Guaxupé Calteclube. O gol do Marco Aurélio aos dois minutos desse segundo tempo. Vai dando a vitória ao Fernando Areia. Carneiro. Levantamento para a área. Nas mãos do goleiro Mauro Gil. Olha o Tomate. Lançamento. Olha a chance. Pode sair o gol de empate. Mas o jogo já está parado. Volta para a equipe do Fernando Areia. Toca na bola. Fez o levantamento. Tirou ali o Joãozinho. Bola sobrou com o Tomate. Joaquim. Sobrou ali com o Marquinhos Adão. Tocou curto na bola. O Marnei recuperou. E fez o lançamento. Olha o Barretinho. Se pegar é perigo. Conseguiu evitar a saída. Fez o levantamento. A bola bateu ali no Luiz Carlos e saiu. E é escanteio para a equipe do Sonovip. Barretinho bateu curto. Joaquim. Fez a jogada. Cruzamento. Tirou dali o Luiz Carlos. É escanteio para a equipe do Sonovip que aperta. Cobrou curtinho ali o Barreto. Joaquim. Levantamento para a área. Goleiro Mauro Gil saiu. Socando a bola. Olha o Carneiro. Olha o Carneiro. Moacir Mazuca vai lançando aí para o ataque. Tocou essa bola. A bola tocou na cabeça ali do Robertinho. O goleiro Mauro Gil fez a defesa. Campeonato chegando aí no seu final. Nesse jogo onde duas equipes merecedoras de estar na grande final. Fizeram as melhores campanhas. Tiveram aí vantagem na semifinal por isso. E estão aí na grande final. Logicamente um vai ganhar o campeonato. O outro vai ser vice. Mas médio para os dois que chegaram aí com muito brilhantismo. Com vontade dos jogadores. As duas equipes quando se unem mais elas conseguem chegar a final de campeonato. E o que a gente viu é isso. Jogadores pontuais que deram importância para a competição. Não faltaram. E está aí na grande final. Sonovip de um lado. Fernando Areia de outro. E por enquanto vai dando Fernando Areia. 1 a 0. Olha o levantamento para ali. Atentou ali o Joãozinho. Olha o Joaquim. Bateu. A bola saiu. É só tiro de meta para o goleiro Mauro Gil. Vai, Giraia. O Giraia na bola. Camisa 19. Tentou a jogada ali. Conseguiu a falta. É uma falta que pode levar perigo aí para o gol do goleiro Mauro Gil. O Donácio, camisa número 7. É o homem da bola parada. Tem aí a oportunidade de colocar essa bola lá na área. E dificultar aí para a defesa da equipe do Fernando Areia. Vai lá, gente. Está perdendo. Vai lá, gente. Vai lá, gente. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Donácio na bola. Levantou. Tentou de cabeça ali. Mas a bola vai sobrando com o Barretinho. Barretinho atrás. Olha lá para o goleiro Ademir. Vamos lá sobrar lá com o Lolo. Fez a jogada com o Marco Aurélio. Pode ser uma boa jogada. Marco Aurélio fez a finta. Outra finta. Pode bater. Vai fazer. Tocou. Ademir pegou. Boa jogada do camisa número 7, Marco Aurélio. Que fez aí duas fintas e bateu. Só que na hora de bater, a bola não saiu do jeito que ele queria. O goleiro Ademir fez a defesa. Marnei. Tocou lá no Donácio. Joaquim. Ficou com a bola ali. E o arremesso é para o Donácio. Camisa número 7. Outra vez arremesso para a equipe azul. A equipe do Sonovip. Donácio na bola. Fez o levantamento. A bola nos braços do goleiro Mauro Gil. Chegou ali o Marnei tirando. Nos pés do Donácio. Camisa número 7. Barretinho impedindo. Tomate pegou a bola. E já manda lançamento para frente. Olha a chance ali. E saiu o Mauro Gil de pé. Valmir. Deu toque. A bola acabou saindo ali. O arremesso para a equipe azul. A equipe do Sonovip. Joaquim. Robertinho. Passou fácil ali. Robertinho. Outra finta. Tocou. Olha a chance. Chegou o Wanderlei tirando. E agora o arremesso para a equipe do Sonovip. TV Sul. Frente a frente com você. Globo Magazine. Artigos esportivos, casuais e moda fitness. Venha você também para Globo Magazine. Rua Pereira do Nascimento. Trinta e nove. Ao lado do Bradesco. Centro Automotive e Mecânica Joãozinho. Mecânica Multimarcas. Autorizada na Cata. Rua Oregário Maciel. Cento e quarenta e cinco. Vila Rica. Telefone nove oito 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 um. Trinta e seis meia dois. Olha a falta cobrar. Bateu, bateu para fora. Bateu mal. Bateu mal, Lolo. A bola acabou saindo em reposição ali. Tiro de meta para o goleiro Ademir. É a final do Campeonato Veteranos. Por enquanto vai dando Fernando Areia. Um a zero o gol do Marco Aurélio. Olha o lançamento aqui para o lado direito. Cortou ali o Luiz Carlos. Arremesso para a equipe azul do Sonovip que tem pressa. Perde por um a zero. Marnei. Giraia. Outra vez o Marnei. Joãozinho. Despacha para frente. Tirou ali o Vanderlei. Lolo ganhou essa bola. Escanteio. Foi cobrado. Passou por todo mundo. Olha o toque de cabeça. Tirou ali o Claudinho. Era a Sanse certa da equipe do Sonovip. O Claudinho tirou em cima da linha. Quase, quase sai o empate aí da equipe azul. Donasso com a bola. Carneiro. Tentou a jogada ali. Acabou perdendo. Vem o Giraia com a bola. Tentou a jogada, perdeu para o Claudinho. O Claudinho vai tentar a linha de fundo. Mas por baixo ali chegou o Giraia. E o último toque foi do Claudinho. O arremesso para a equipe do Sonovip. Marnei. Finalzinho de jogo aqui no Guaxupé Calte Clube. É a final do Campeonato Veteranos. Por enquanto vai dando o Fernando Areia. Um a zero. Olha o Joaquim tentou o toque de calcanhar. E acabou perdendo. Lolo. Marco Aurélio. Por baixo ali chegou o Moacir Mazuca. Dando o carrinho ali e o árbitro pegou a falta. Venecendo o Lolo. Na velocidade. Levou na linha de fundo. Pode ser uma boa jogada. Bateu direto. Bateu para fora. Uma boa chance. A equipe do Fernando Areia teve de aumentar o marcador. O Lolo fez a jogada. Mas na hora de bater a bola subiu um pouco. Saiu. E acabou errando aí um gol que poderia, né? Já ficar como dado o título para a equipe do Fernando Areia. TV Sul. Frente a frente com você. Sono VIP. Você dorme mal e acorda com dores nas costas? Sono VIP Colchões Estofados é a solução. Colchões Nacionais importados. E também roupa de cama. Sono VIP Colchões. Avenida dos Inconfidentes. 282 Vila Rica. Telefone 98894-108. Joaquim. Carneiro. A equipe do Sono VIP no ataque. Busca o gol de empate. Carneiro tentou a jogada. A bola bateu ali. E é escanteio para a equipe do Sono VIP que busca o gol de empate. Levantamento. Tentou o toque de cabeça ali. A bola vai sobrar com o Claudinho. Tirou. Olha essa sobra. Caiu com o Donácio. Bateu. Bateu ali em cima do Marco Aurélio. Quando o árbitro da partida encerra o jogo aqui no Guaxupé Calte Clube. A equipe do Fernando Areia. Grande campeã do campeonato interno categoria veteranos. Luiz Carlos esmajasse o homenageado desse campeonato. Parabéns aí ao pessoal do Fernando Areia. Parabéns também ao pessoal do Sono VIP, né? O Fernandão. E também a todos aí. Farabéns. . . . Transcrição e Legendas Pedro Negri